Música Olá, bom dia, Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Moradores de Novo Airão estão isolados por via terrestre depois que uma cratera se abriu no quilômetro 22 da rodovia AM352 que liga o município, a Manacapuru e o restante do estado. Foi durante a forte chuva de ontem. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Juliano Couto, que está depois ali da Ponte Rio Negro. Bom dia, Juliano, quais são as informações? Olá, Gabriela, bom dia para você. E, infelizmente, nenhum carro nesse trecho está passando no local, Gabriela. Na verdade, foram duas crateras que se abriram no local devido à forte chuva de ontem. Ainda tem uma situação de que uma tubulação passa por debaixo da via, essa tubulação acabou rompendo com a forte chuva, não aguentou com a forte chuva de ontem, levou parte da estrada. E nós também temos a informação de que outros trechos da via podem romper ou desabar a qualquer momento. Nas imagens, a gente mostra várias rachaduras na estrada. Essas rachaduras já estavam sendo denunciadas pelas pessoas, pelos condutores que utilizam a via, de que o pior poderia acontecer. E acabou acontecendo na chuva de ontem, quando essa tubulação rompeu e levou parte da estrada. A Secretaria Estadual de Infraestrutura já se deslocou ao local para contabilizar os prejuízos e dar início à recuperação da via. Os Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, inclusive a Polícia Militar também lá de Novo Ayrão, estiveram desde ontem no local para fazer a sinalização da via, para que nenhum outro acidente pudesse acontecer. Agora, quem precisou sair de Novo Ayrão para Manaus ou vice-versa, essa viagem acabou não acontecendo. O trecho permanece interditado, mas há uma previsão de que no fim da tarde de hoje, ou quem sabe amanhã, a via possa ser liberada. Eu volto com você aí no estúdio, Gabriela. Que situação, né Juliana? A gente espera aí que as autoridades agilizem esse processo. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, saúde em estado de alerta. O governador Wilson Lima, acompanhado da equipe de trabalho, fez ontem uma expensão na Central de Medicamentos do Amazonas. Lá, eles identificaram irregularidades que podem parar o atendimento médico em todo o estado. No local tem goteiras e até materiais morfados, bem próximo aos medicamentos que são entregues à população. Por isso, alguns remédios vão ter que ir para o lixo. Nessas prateleiras, deveriam ter soro para atender todo o estado. O estoque está praticamente no final. Só dá para mais alguns dias. Aqui, só há 25% dos medicamentos que deveriam ter. Nos próximos cinco dias, nós vamos ficar sem soro. Nos próximos cinco dias, nós não teremos soro. Não tem nenhum fornecedor aqui no Amazonas que possa nos fornecer esse produto. Produto que custa, em média, R$ 2,67. Nós vamos precisar trazer de Goiânia. E um soro desse, que custa a unidade R$ 2,67, nós vamos ter que pagar R$ 12,00. Mas essa não é a situação mais grave. A inspeção descobriu aproximadamente R$ 2 milhões em medicamentos vencidos, como esse, que a validade se encerrou em setembro do ano passado. E nos próximos dias, a situação pode ficar ainda pior. E nos próximos 60 dias, eu vou ter R$ 1,5 milhão de medicamentos vencendo. Só para você ter ideia de como é que a coisa está sendo tratada e foi tratada ao longo desses últimos anos aqui na Central de Medicamentos. Além de remédios, outras situações graves foram encontradas na Central de Medicamentos. Como esse depósito, com goteiras e muito material mofado, perto de remédios que serão entregues à população. Na próxima segunda-feira, completam dois meses da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Até agora, aqui no Amazonas, menos da metade das vagas foram preenchidas. Em mais de 50% dos municípios, o atendimento parou, por falta de profissionais. A esperança é de que os novos médicos cheguem aqui no Estado no próximo dia 23. A área rural de Parintins, no Baixo Amazonas, vive essa situação. Nenhuma das 12 vagas para os distritos indígenas foram preenchidas. Na zona urbana, a situação também preocupa. Somente quatro médicos se apresentaram para as nove vagas ofertadas. Dessas nove vagas, nós tivemos no primeiro edital do Ministério da Saúde a contemplação de dois profissionais médicos que estiveram aqui. Assim, abriram mais sete vagas que vieram agora no segundo edital. Nesse segundo edital, até o momento, inclusive está se apresentando hoje uma profissional, a doutora Sheila, e nós contemplamos dessas nove, quatro vagas. Em todo o Amazonas, são 322 vagas deixadas pelos médicos cubanos. Até hoje, somente 95 dos 312 inscritos na primeira fase se apresentaram. Três desistiram. Mais da metade do Estado permanece sem profissionais para atender a população. Nós temos problemas de distância, de acesso, as localidades são de difícil acesso, nós temos dificuldade com energia elétrica, dificuldade de telefonia, nós temos dificuldade com internet e, sobretudo, nós temos dificuldade de estrutura. A esperança para resolver esse problema é a nova fase do programa Mais Médicos, que se inicia no próximo dia 23. Brasileiros e estrangeiros formados no exterior vão poder escolher os locais que ainda têm vagas disponíveis. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 10 mil profissionais formados fora do país já se inscreveram. Os médicos cubanos deixaram o Brasil em novembro do ano passado, depois do então presidente eleito Jair Bolsonaro, dizer que mudaria as regras para pagar pelo trabalho dos profissionais de Cuba. As inscrições para o programa são feitas exclusivamente pela internet no site do Mais Médicos do governo federal. Uma briga em Ubar, no Conjunto Morada do Sol, zona centro-sul de Manaus, por pouco não terminou em morte. Um homem não identificado discutiu com um investigador da polícia civil, tomou a arma dele e disparou contra o carro do policial. Uma pessoa que estava dentro do veículo foi atingida. Era por volta de três horas da madrugada quando Gerson do Nascimento Moreira, de 30 anos, foi detido na rua Tirza Carvalho, no Adrianópolis. Ele foi preso depois de se envolver em uma briga com o investigador da polícia civil, Cássio Muniz Crespo da Silva. Tudo começou dentro deste bar. Os dois teriam se desentendido na fila do caixa do estabelecimento. Durante a confusão, o homem teria pegado a arma do policial e já do lado de fora, disparou várias vezes contra o carro do investigador. Uma pessoa que também estava no veículo foi atingida por um dos tiros e levada até um hospital, onde recebeu atendimento e agora passa bem. O suspeito foi levado à delegacia, onde foi preso por tentativa de homicídio. O delegado plantonista e a vítima não quiseram falar sobre o caso. Em nota, o bar confirmou a briga e disse que todos os procedimentos de segurança foram seguidos à risca. A seguir, Prefeitura de Manaus começa a arrecadar livros usados para serem doados na quinta edição da Feira do Livro, em abril. A gente volta já. Música 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 O que é isso?